Pessoal, vamos falar sobre os percalços da Rede Globo. A Rede Globo teve agora uma derrota na justiça sobre o uso de direito de imagem de familiares de uma vítima da Covid. Vamos entender esse assunto. E outros assuntos relacionados à Globo também. Ela teve um prejuízo grande agora e está demitindo um monte de gente. Essa notícia foi sugerida por Direitos Humanos dos Armamentistas e Tesla, para mim, lá dá para vocês. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Globo fez uma reportagem em algum momento, fez várias reportagens com vítimas de Covid e coisa e tal, ao longo dessa cobertura dela midiática. Vocês sabem, eu vejo essa cobertura como uma coisa realmente exagerada, forçada e coisa e tal. Mas, evidentemente, é direito deles cobrirem essa notícia e, em determinado momento, eles usaram o direito de imagem, usaram a imagem de uma pessoa que faleceu vítima da Covid. Existe um entendimento, já que pessoas que não têm notoriedade pública, é preciso autorização para o uso da imagem. E o que aconteceu foi justamente que ela usou a imagem da vítima, sem autorização da família. Isso foi no início da pandemia, essa história. E os autores do processo são os familiares do homem que alegam terem sofrido constrangimento. Veja, esse tipo de coisa tende a começar a aparecer agora, porque, veja, foi uma reportagem lá no início da pandemia. Qualquer família que teve, qualquer pessoa vítima de Covid, cuja imagem foi usada sem autorização por escrito pela Rede Globo, ou por qualquer rede de televisão, na verdade, ou até com o canal no YouTube também, pode requerer uso de imagem pela legislação brasileira. Eu não preciso dizer para vocês que isso tem um ponto de vista libertário importante, que é, no libertarianismo, você não tem esse direito de imagem. Esse tipo de coisa, se a pessoa capturou a sua imagem, aquela captura da imagem não pertence a você, pertence à pessoa que capturou a imagem. Apresentar imagens de outras pessoas está dentro da liberdade de expressão. Mas isso é na ética libertária, não é no just-positivismo atual que nós temos no Brasil. Então, eu procuro sempre tomar cuidado. Pessoas públicas, políticos, pessoas que são conhecidas naturalmente, você pode usar a imagem porque esse tipo de coisa não se aplica. A pessoa é pública, optou por esse tipo de vida, então não tem o que reclamar. Mas pessoas que não são pessoas públicas, você tem sim esse tipo de problema. Enfim, segundo os familiares, eles foram alvos de especulações, discriminação, não puderam usar o banco, lojas e mercados porque tinham medo da doença no início da doença. Olha que coisa terrível que acabou acontecendo com eles por conta de uma reportagem da Globo. A indenização é simbólica, 36 mil reais para a Globo. Isso daqui, ela deve gastar com papel higiênico por dia, mais ou menos isso. Então, meio que não é uma coisa significativa, mas evidentemente que é algo que depõe do ponto de vista moral. As televisões aqui no Brasil, de forma geral, a Globo em particular, fez tanta questão de noticiar essa doença como algo abominável, algo tão terrível assim, que acabaram metendo os pés pelas mãos. Eles são profissionais, eles estão acostumados a pedir autorização. Se você não tem autorização, eles sabem que não podem usar a imagem das pessoas. Mas o fato é que, na ânsia de reportar esse tipo de coisa, acabaram metendo os pés pelas mãos. Como eu falei, esse valor aqui é um valor que é totalmente irrisório para a Globo, mas não é o problema maior da Globo, não. A Globo está com um problema de prejuízo financeiro significativo. A gente falou sobre os problemas de prejuízo da Globo no ano passado, que, na verdade, ela só caiu o faturamento de vários bilhões para poucos milhões, ainda estava no vermelho, ainda estava tendo lucro, mas isso indicava uma tendência muito perigosa para a Globo, que está se confirmando agora. A gente está vendo que a Globo, esse ano, entrou agora de vez no prejuízo. Ano passado já tinha tido um pequeno prejuízo de 51 milhões, e agora entrou num prejuízo mais sério de 281 milhões no primeiro semestre deste ano. É aquilo que a gente fala para você. De onde é que vem isso daí? É uma coisa impressionante, porque durante a pandemia, com todo mundo em casa, o que aconteceu, na verdade, foi um aumento da audiência da televisão. Até os canais do YouTube tiveram aumento de audiência nesse período. Você teve muito mais gente vendo canais no YouTube durante a pandemia, e dá para ver até aqui nas visualizações dos meus canais, que quando acabam as regras da pandemia, quando o pessoal está liberado para ir para a rua de novo, diminui as visualizações. É impressionante. Realmente o pessoal ficando em casa, não tem jeito, acaba recorrendo mais à televisão, a vídeos e coisa e tal. Então, a Rede Globo teve esse benefício da pandemia, e mesmo com isso, eles continuam amargando o prejuízo financeiro, e principalmente porque, principalmente isso explica a grande briga dela contra o governo Bolsonaro. Essa briga é uma briga de vida ou morte. Ela entende que se ela não matar Bolsonaro, ela morre. E o que está acontecendo aqui é que ela não conseguiu matar Bolsonaro. Bolsonaro, essa altura do campeonato, como a gente já vê, na verdade, eu já falei isso desde o início do ano, eu falei que ou o impeachment sai em março, abril desse ano, ou não sai mais. E, de fato, embora eles continuem tentando e coisa e tal, eles sabem que não vai sair impeachment mais nenhum de Bolsonaro. Ele vai concluir o mandato dele, com certeza. A grande briga lá nas altas esferas políticas de Brasília agora é para tentar tornar o cara inelegível, ou então para tentar quebrar a economia o máximo possível para que ele não consiga se reeleger ano que vem. Essa é a única possibilidade dele não se reeleger. E a Globo sabe que mais um mandato de Bolsonaro significa mais quatro anos de penúria para eles. Embora eles ainda tenham contratos com vários governadores e vários prefeitos e coisa e tal, não tem com Bolsonaro, e isso faz falta no dinheiro, no faturamento deles, no final das contas. Porque o fato é, audiência eles não têm mais. Eles estão perdendo cada vez mais audiência. Eles já perderam totalmente a audiência qualificada, o pessoal que tem dinheiro da classe média, porque, veja, na audiência da televisão você tem várias classes ali. Você tem o pessoal super rico, que é tipicamente socialista, e que continua vendo a Globo porque está ligado no interesse da Globo, eles têm a mesma visão de mundo da Globo, do progressivismo e coisa e tal, são socialistas do Leblon ali. Esse pessoal continua vendo a Globo. Só que esse pessoal não são muitos. Eles são um grupinho muito pequeno. O pessoal realmente muito rico no Brasil é um grupo pequeno. Então, para o anunciante, apenas para alguns anunciantes, isso é interessante. Carros de alto luxo, vendedores de lanchas, de artes, isso daí. Mas, assim, a maior parte dos anunciantes não é isso. Então, esse público não interessa para a maior parte dos anunciantes porque é muito pequeno. E daí você tem um público de classe média, que é o grosso da população, que é o pessoal que tem algum dinheiro, não é rico, mas tem algum dinheiro, que consome as coisas, que realmente tem grana para comprar alguma coisa, e esse é o filão da televisão. E é esse pessoal justamente que está migrando para outras plataformas. Porque você ainda tem o pessoal da classe mais baixa ainda, que também não interessa para os anunciantes, porque, no final das contas, não tem grana para comprar nada mesmo, não importa ver propaganda, que eles não vão comprar nada mesmo, vão sempre pelo preço. Esse pessoal ainda é um público grande da Rede Globo, ainda tem muita gente por aí que ainda não tem uma capacidade de mexer no computador, do celular, de ver vídeo, coisa e tal, mas isso está mudando. A tendência para o futuro é acabar a televisão aberta do jeito que a gente conhece hoje. A televisão aberta vai virar um negócio do passado, tipicamente as TVs mais modernas, todas elas já têm conexão direta com a internet, você já coloca os programas, você pode colocar o meu canal no YouTube direto, na internet, na televisão. Então, realmente, é uma coisa que... O futuro, o prospecto futuro para a televisão está muito ruim. E o problema principal é aquilo que eu já falei em outros vídeos, é a questão do custo-benefício deles. Eles têm uma estrutura, eles produzem coisas com uma qualidade extremamente alta, porém que não é vista pelo público final deles. O público final prefere ver produções mais baratas, mas que sejam honestas intelectualmente, que pensem como as pessoas, ao invés de ver superproduções, cenários super elaborados, mas que têm aquela visão esquerdista, que é totalmente descolada da realidade do brasileiro. Então, apesar de ter cortado um monte de salário na Globo, eles cortaram um monte de coisa de salário de famosos, demitiram um monte de gente, o Lázaro Ramos foi nisso, a gente fez uma reportagem recentemente, mandaram um monte de gente embora, uma barca enorme, ainda assim tiveram um aumento do prejuízo. Eles tiveram até um aumento da receita líquida, mas os custos ainda são muito altos para eles, ou seja, os custos ainda estão acima das despesas. E daí, o que está acontecendo é que está vindo mais demissões em massa. Depois daquela barca que a gente já falou, tiveram mais dois programas que foram cancelados, o Se Joga e o Zig Zag Arena, que era o programa da Fernanda Gentil. Ambos parecem que não emplacaram. É muito difícil emplacar um programa na televisão tradicional, porque esse pessoal não consegue viver sem esquerdismo, eles acabam botando esquerdismo em tudo, e isso contamina a relação deles com o público, e no final das contas acabam flopando na audiência. Não tem jeito. E aí o que acontece? Toda essa equipe de colaboradores e coisa e tal, alguns estão sendo remanejados para outros projetos, mas a maior parte está sendo mandada embora mesmo, ou no mínimo está ali na corda bamba, sem saber o seu futuro, se vai para um lado ou se vai para o outro. Então é isso aí. Eu não torço contra a Globo não, tá gente? Eu sei que a Globo tem uma visão esquerdista, uma visão contra Bolsonaro, coisa e tal, mas eu acho que é um veículo de comunicação importante, eu acho que é uma perda enorme para o Brasil esse tipo de coisa, mas é inevitável ver aquilo que eu falo aqui. A informação descentralizada e distribuída vai mudar muita coisa, vai mudar a forma como as pessoas consomem informação. Esse tipo de televisão, eles têm que fazer um downsizing muito violento mesmo, diminuir de tamanho fortemente para ter alguma chance de continuar relevante no futuro. A alternativa a isso é a quebra. Isso é uma coisa que ninguém quer, não interessa a ninguém, não interessa a quem trabalha na Globo, não interessa para ninguém. E acredite, mesmo você que não gosta da Globo, não interessa para você, porque ter mais opções é sempre melhor do que ter menos opções. É sempre bom ter uma empresa como a Globo para assistir, se você quiser, se você não quiser, não assiste, não tem problema nenhum isso daí. Houve época que a Globo tinha de fato influência na opinião pública brasileira. Houve época que a Globo, se quisesse derrubar a presidente, derrubava. O que a gente está aprendendo agora é que essa época passou. E para a Globo isso é um baque duplo. É um baque, primeiro, porque mostra que a importância dela no mercado como um todo diminuiu, as pessoas não têm mais tanto interesse assim na Globo, e também é ruim porque o fato dela não ter mais esse poder sobre políticos faz com que torne-se menos interessantes a políticos subsidiar a operação da Globo. Veja, por que políticos dão dinheiro para a Globo? E essa era a grande expectativa dela de receber dinheiro, trocar o Bolsonaro por uma outra pessoa e receber dinheiro dessa outra pessoa. Por que os políticos dão dinheiro para ela? justamente porque ela tinha a capacidade de influenciar na população e assim conseguisse mostrar um valor para esse político. A política dava dinheiro para ganhar alguma coisa em troca, ganhar popularidade, afetar o seu adversário político. Enfim, ela está mostrando com o episódio do Bolsonaro que não consegue mais fazer isso. E isso é um passo muito sério para o fim do modelo de negócio dela. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site cadastre um novo usuário e clique em sugerir palco. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja nossos canais de apoio nos links na descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas e outros itens com as marcas do canal, veja nossa loja no site pimenta-do-café.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.